Alô amigos, passando por aqui para convidar todos vocês para assistir a nossa live Franco Maia e Chaguinha É nesta sexta-feira, dia 4, a partir das 20 horas, você é o nosso convidado todo especial Música, repente, declamações, uma live simples, mas dedicada de coração a todos vocês Sexta-feira, 20 horas, nossa live acontece Franco Maia e Chaguinha, que todos vocês conhecem Com música boa e repente, pra acabar o estresse